Grelhudo! Ai! Tudo muito fácil no franguinho, no porquinho. Agora eu quero ver você comer jacaré. Ai, quem fala que isso aqui é jacaré? Isso aqui parece um filé mignon. Calma. Não vai ter gosto de chips. Ai, gente, o pelo dele. Tá achando que é a bebida com THC, meu amigo? Ah, é que você não sentiu o veneno do escorpião. Saiu pelinho em tudo. Eu já. Hoje, comida de rua, né, Dona Inga? Comida de rua aqui na Tailândia, pessoal. E a gente tá com muita fome. Eu tô até passando mal. Toda vez a gente faz isso, né? É sempre. Toda vez que a gente vai gravar alguma coisa, é sempre assim. Sempre a gente deixa pra ficar com muita fome pra poder comer alguma coisa. E, pra começar, a gente já pegou aqui um espetinho aqui, ó. com o nosso amigo. Espetinhozinho de frango. E vamos esperar aqui agora pra provar essa delissura. E o climinho aqui em Bangkok está extremamente calor. E o bom aqui pra acompanhar, ó, nosso espetinho, uma cervejinha tailandesa, ó. Vamos ver aqui, então, se é da boa. Tá bem quentinha, viu? Ei, maravilha! Tá suada, mas, ó. Hummm. É boa. Tá quente mesmo, né? Tá quente mesmo, né? Tá quente mesmo, né? Tá quente mesmo, né? Tá quente, gente. Ai, credo! Tomar cerveja assim não desce. E o espetinho tá demorando, filho. Ei, bota a brasa aí nesse churrasquinho. Ó, e pra quem não viu, a Carlson Road, a gente vai também mostrando aqui um pouco dessa rua aqui, que é incrivelmente interessante, né? Pra quem vem aqui em Bangkok, tem que vir pra cá. Tem. É uma rua muito movimentada, a gente mostrou no vídeo passado, né? Mas no vídeo passado a gente tava apresentando. E hoje a gente veio experimentar mesmo as comidinhas que tem nessa rua. Ó, galera, chegou aqui então o espetinho. Tá bem bonito. Tá bem quentinho. Acabou de sair. E ela pediu, perguntou se a gente queria que colocasse molho. E provavelmente é molho agridoce, né? É, o Thiago perguntou e ela disse que não era pimenta. E agora eu tô morrendo de fome, gente. Então eu tô um pouco irritada. Mas já vai melhorar a situação comendo essa pimenta. Ele, ó, vai comer bem essa pimenta aqui, ó. Pra ela começar a suar, vai. Manda a brasa, Dona Inga. Isso, é um tomate extra? É. Come o tomate? Vou comer, vou comer. Muito quente, gente. Mandou ver. Então é um espetinho bem bonito, ó. Um misturadinho com um abacaxi grelhado. Algum pimenta, né? Provavelmente. Pimentão. Muito quente. Com pimentão. Tem que pegar o frango, né? Eita, Dona Inga. Ai, é pimenta isso? O quê? O amarelo é pimenta? É. Ai. Que comeu inteiro. Foi dentro na pimentona passa achando que era pimentão, né? Ai, meu Deus, que eu vou morrer. Sério? Tá tão forte? Eu acho que eu não vou comer então a pimenta, senão eu vou passar muito mal. Gente, eu achei que era pimentão. Pimentão. Ei. Era amarelo. Nunca vi pimenta amarela. Deixa eu provar aqui então. É, ela comeu toda a pimenta, eu já vou direto então. Não consegui nem sentir. Porque é até pra pimenta. Galera, o franguinho tá uma delícia. O franguinho com esse molhinho. Não é tão agridoce, né? Coitada, não tá conseguindo. Tô passando mal, mano. Eu acho que eu vou passar essa pimenta. Tá ardendo minha goela. O homem não avisou que era pimenta? Nossa. Eu vou tirar aqui então essa... Isso aqui é o quê? É pimenta, tira. Mas esse aqui é pimentão. Esse é pimentão. Esse é pimentão. Mas o outro era amarelo também e você comeu era pimentão. Não vou comer. Tira. É galera, vamos passar a pimenta porque não dá. Come então o franguinho. O franguinho tá muito gostoso, gente. Mas eu acabei me horrorizando com essa pimenta aqui. Será que eu dou uma mordidinha na pimenta só pra dar uma... Eu quase morri, pessoal. Testada. Vê então o abacaxi, como é que tá. Mas, no geral, tá muito gostoso, galera. No geral, assim, o franguinho tá uma delícia. Acho que eu melhorei. Dá um franguinho gostosinho, sem segredo. Eles colocam o abacaxi no final pra dar aquela cortada, né? Pra dar aquela cortada na pimenta, mas eu não entendi essa pimenta extrema de forte no meio dos tempinhos. E eu achei que era pimentão. E o legal é que ela comeu todo o abacaxi e não deixou um pedacinho pra mim experimentar. Desculpa. Ah... Bom... O verde aqui é pimentão mesmo. E agora aqui, ó. Ah, não faça isso. Deve sentar na mesma experiência que eu. Ah, não tá forte. Não é pimenta isso aqui também. Acho que é pimentão. Só eu peguei a pimenta. Não fui sorteada. Também só você comer o abacaxi. Então... Estamos quitos. Aí, galera. 100 bar. 20 do espetinho e 80 da cervejinha. Dona Ingrid agora vai efetuar o pagamento. Ela está ali com a... Com o banco. Hoje é ela que paga. E vambora. Ó, galera. Tem essas barraquinhas com comida tailandesa típica. É uma delícia isso aqui, tá? Tudo aqui, qualquer coisa que você for pegar, é muito, muito gostoso. Porém, a quantidade é gigantesca. E aqui tem mais espetinho, né dona Ingrid? O que você acha? Mais espetinho, né? Mas eu não sei o que que é, não. Não dá muito pra saber se é coco, se é... Se é frango. Não, bora pegar. Tenho aqui uns diferentes aqui, ó. Mas eu não sei. Não sei. Pode ser coraçãozinho. Vamos provar. Esse aqui tá com uma cara boa, né? Vamos pegar um desse, uma bolinha dessa e um desse? Vamos. Eu ouvi dizer que esse aqui é muito bom. Um desse, um desse. É, eu acho que é... Carne de porco, né? E esse aqui é salsicha, galera. É, como se fosse uma linguiça, né? Eu acho. É, tá com uma cara bem boa. Vamos provar, né? E por enquanto só nos espetinhos. Só nos espetinhos. Nossa, mas tem uns aqui. Que olha... Parece coraçãozinho, né? Eu acho que esse aqui deve ser camarão. Não é camarão. O que é isso? Chicken. Ah, deve ser tripa de... Franguinho. De frango. E esse parece coração, né? Chicken. Chicken ass. Ah, coraçãozinho de frango. Tripa de frango. Esse deve ser fígado. Esse deve ser fígado de frango, mas... E esse? Chicken ass. Chicken ass. Cu de galinha? Ou seja, as partes tudo da galinha. E já tá aqui, nossa salsicha e o nosso porquinho grelhado. Saca dele, então. Então, vamos provar mais espetinho, que hoje nós estamos tendo de comer só carne. Ai, 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 ai. Tudo que nós não comemos na Índia, nós vamos comer aqui. E dali? E dali. É, sem molho, sem nada, né? Tá no seco. Linguiçeta? Curta. Gostei por isso. E ai, temperos, tá bom? Gostoso? Realmente, não gosto de salsicha, linguiça, mas tá mais temperada, parece. Mas... Eu gostei. Gostoso? Vamos ver, então. Pega a bolinha toda. É aquela linguiçona boa, né? É? É mais gosto de linguiça. Só que ela é mais azedinha. Isso. Mais temperada, parece. Mais temperada, acho. Mais azedinha. Mas é gostoso. Eu gostei. Comeria de novo. Olha isso. Quer mais? Eu gostei bastante. E... Olha aí, galera, aqui, ó. Brasileiro. Vai, Brasil! Tem brasileiro de todo lado, né? Aí, galera, e a gente parou aqui pra falar com os brasileiros, né? Um assunto ali super simpático. Brasileiro é assim, né, gente? É um amor. Tá em todo lado e... Aquela coisa maravilhosa, adoro. E eu sou assim, quando a gente tá andando na rua e eu escuto alguém falar português, às vezes eu fico até travado, né? Na Índia eu ficava travado porque não é comum você, assim, encontrar um brasileiro. Mas aqui eu falei assim, ah, vamos chamar pra conversar, é legal. É... Na Índia, na verdade, não tinha muitos, né? Aqui a gente já viu, já escutou várias vezes o brasileiro conversando. Mas é isso, né, gente? Popo vai, popo vem, agora a gente vai provar o... O porquinho gregado. É, que a gente não sabe qual parte do porco é, mas parece ser uma partezinha legal, né? É, a linguiça é uma muito gostosa. E tá aqui, ó. Vou mandar o último pedaço. Ou você quer? Não. Ganhou do franguinho, tá? Porque aquele franguinho com aquela pimenta, pelo amor de Deus. Agora vamos provar esse aqui. É doce. Docinho? É doce. Eu não gosto muito de coisa carne doce. Você vai gostar. O Thiago gosta. Não tá aprovado. Vou botar. Tá gostoso, mas eu não gosto muito de carne docinha, então... A linguiça tá vinha, vida. A linguiça azedinha eu gosto mais. Gostei. Eu gosto, né? Eu sabia que você ia gostar. Sou muito do lado do agridoce, nas coisinhas. Quando tem carne assim, churrasco, bota até mel na carne, então... Eu sabia que ele ia gostar, pessoal, porque é bem docinho. Mas eu prefiro sotinho e linguiça. Mas não é tão saboroso, né? Ou tu achei que fosse. Não, ele é bem doce, filho, né? É mais gosto doce do que da carne, né? A verdade é muito doce. Assim, é legal comer, mas... Não é aquele... Nossa! Que delícia! Vou comer em todos os lugares. Quer mais? Ou eu posso... É, né, dona Ingrid? Não tá bom, mas vai dentro, né? Eu tô com bastante fome, gente. Mas, assim, dá pra comer, sim. Não é uma coisa ruim, é uma carninha boa. Mas a linguiça, por enquanto, pra mim, tá mais gostosa de todos os espetinhos que a gente provou. Então, bora seguir. Uh, 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 dona Ingrid! É, pessoal, tava tudo muito fácil no franguinho, no porquinho. Agora eu quero ver você comer jacaré! É! É! Aligatorman! Caosangryl! Ei! Olá! Olá! Eu vou provar uma? Eu vou provar uma! Uma! Ok! Vamos provar! Vamos provar aqui, então, a carninha de jacaré, galera! Gente, fica realmente o jacaré todo regressado aqui! Parece que é, ó! Pelo menos aqui, assim, ó! Fica legal, né? É só fechar o olho, manda ver aí! Confesso que eu tô com um pouco de medo, mas é isso! Com um aligatorman com uma churrasqueira! E tá ali, ó! Fazendo uma churrasqueirinha! Só não sei o preço, né? Quanto será que deve ser? Às vezes deve ser até um pouquinho mais caro, assim, por ser mais exótico! Realmente é mais caro! M ou L! Vamos pegar o menor pra gente se alimentar, né? É! Tem com black pepper salsa aqui, pimenta preta, barbecue e mala salsa que deve ser picante! Eu aconselho, eu acho, pegar o barbecue, né? Que é menos picante! Pode ser? Pode ser! É isso! Vamos falar aqui pra ela! Deixa eu passar aqui, que a senhora que tá tirando o fogo! Ela vai comer aqui, espetada! Sim! M size! M size! O que você quer falar? Você quer o barbecue mara até o pessoal? Bbq! Bbq! Sim! Super simpática aqui, ó, galerinha Olha aqui a pata do jacaré, galera Será que eu posso encostar? Eita, duraço Também isso aqui deve estar ressecado já há muito tempo, né? Gente, não sei se isso é uma sensação boa ou não Porque é assustador Mas eu já tinha ouvido falar que a carne do jacaré é uma carne muito boa É uma carne cara E aqui tá com preço muito bom Então eu tinha vontade de experimentar a carne do jacaré Eu só não imaginei que ia ser assim no meio da rua na Tailândia Mas vamos encarar Vamos encarar, vamos encarar Vai esperar agora Mas é só isso, gente Eu achei que era maior Também é só duas bocadinhas, né? 150 a barra É 150 Que é caro, né? E 200 ou um maiorzinho Mas vamos ver, vamos ver se vai valer a pena aí, né? Vai Vai, primeiro pedacinho O Thiago joga marimba pra mim Toda vez Sempre, você é aprovador aqui, profissional Ó, esticou até Será que tem queijo? Olha, mas tá bonito isso aqui, galera Quem fala que isso aqui é jacaré? Isso aqui parece filé mignon Mas tá bem dura É dura, né? A carne do jacaré Parece mastiga, mastiga É um chicletão Mas e o sabor? É gostoso? Tá temperado? O sabor parece frango assado Quando eu tenho a frango assado mesmo, aquela casquinha do frango Dentro do franguinho Só que dura Durinha E? Cochão mole, então Cochão duro Desculpa Cochão duro Mastiga, mastiga Mas é bom É muito bom Aprovado Na caixa Caralho, é mesmo bom? Não é? Nossa, é uma delícia Mas é um chicletão, né? Muito parecido com o churrasquinho brasileiro Churrasquinho de rua Aquele Que você pega uma carninha assim Meio desconfiada É muito parecido, galera Você não sabe se é de gato Se é de carne de boi Então você tem que mascar, mascar, mascar Mas ó Frango Mais ou menos Bem menos do que frango Ah, eu achei Mas carninha assim, normal É, cada um tem uma percepção Pra mim Eu senti um gostinho de frango Assim, só que mais durinha Mais do aí, ó, galera Voltaria comer numa outra ocasião? Voltaria Voltaria, porque Mas é cara, né, pessoal? Em comparação aos espetinhos que a gente pagou O Thiago Espetinho normal já é 20 Esse aqui já é 150 Colocou aí o preço Então esse aqui é o triplo, né? Mas lembrando que a carne de jacaré Em qualquer lugar é mesmo mais cara É, é isso Mas tá, ó Pega mais Aprovado, jacaré Manda bala, então É, será que é tão errado assim Falar que é gostoso Onde comer um jacaré Melhor eu comer ele Do que ele comer eu No Rio Vai Não come, não É, a nossa dona onça Tá certa Em caçar isso aqui, ó Muito, muito bom Pagar agora Quanto é? 150, né? 150, a dona Ingrid Tá aí então Carninha de jacaré O zóio dele É o zóio? É, o zóio? Eita, olha Molinho, galera Ele botou a minha mão com tudo, gente Eita, por que vocês acharam Falando que esse aqui tava duro É por conta disso E esse aqui tá fresquinho Ai, gente, fiquei um pouco de dó agora Vambora Já foi Obrigado Obrigado Ai, gente, o olho dele Depois de meter a mão no jacaré Ela pôs a mão na boca E tá tudo certo Tá tudo bem, meu Depois da índia, olha Nada mais me pega Nada nos abala Bora ver então Se a gente encontra mais algumas coisinhas Porque, olha Esse vídeo rendeu, hein Se essa galera não deixar o like E não comentar Depois da gente comer um Um pedaço aí do jacaré Eu já não sei mais o que agrada Essa galera Eu sou normal Tá comigo É, pessoal Que aqui é assim A gente come A gente encara Encontramos brasileiros E os brasileiros Vocês é louco? Até filmou a gente comendo, né, amor? Porque eles não têm coragem E a gente, a gente tem Tem Olha, vamos pegar aqui então É assim É assim Dá uma olhada Hello Yes Spring roll Spring roll, galera Vegetal O spring roll, né Acho que é bem conhecido já Mas a gente vai provar aqui Pra ver como que é o gosto De vegetais É, exato Vamos ver Também tem a manguinha, né A manguinha com arroz Eu já provei no vídeo passado E ela vai com a tesourinha, ó A tesourinha aqui É muito usada na Ásia, né Poderia pôr inteiro? Poderia Ah, jogou ali o molhinho É, pra fazer um acento 30 baht Pega, já separa já pra pagar Que a gente vai andando Thank you Olha a galera aqui, ó Spring rollzinho Eu acho que isso aqui deve ter nos restaurantes japonês do Brasil Sim, sim Porém, eu nunca provei aqui, então Thank you Vamos ver se é legal, né Vamos ver como que é da Tailândia Vamos embora E tem opção com camarão Tem opção também Com frango E tem opção vegetal Como a gente tá comendo bastante carne Bora ver se aqui é vegetal, né Não dá pra saber o que que é Ah, gostoso É um spring roll comum lá do Brasil ou não? O que você acha? Não sei, eu nunca comi Nunca comeu? Parece ter queijo e vegetal por dentro Mas é uma massinha gostosa Vamos ver, eu por acaso já comi no Brasil Não sei se vai ser parecido, né Só achei que devia estar mais quentinho Nossa senhora Devia estar mais quentinho, né É bem parecido É muita massa É mais massa do que vegetal Então é um petisco, mas Não é muito recheado E também não tá quente Devia estar quente É gostosinha Mas também não é ruim, né Não é ruim Vamos seguir Vamos ver esse lugar aqui, ó Bonitão, hein Mas também deve ser muito caro Será que é aí que os shoppings vêm? Ó, e a noite está começando aqui em Bangkok Então a loucura já vai começar, né Pra quem viu o nosso vídeo aí Que a gente postou A vida noturna de Bangkok é muito maluca E eu adorei Olha, galera, a gente achou esse lugar diferente Porque ele faz bebida Só que ele não faz uma bebida normal, né Ele faz bebida com THC, galera Pra quem não sabe É aquele óleo extraído da Cannabis E aqui Vocês podem aí julgar a gente Mas aqui é totalmente liberado, né Exatamente liberado Então tem além, né Dos cigarrinhos comuns Tem também brownie, cookies E agora a gente viu os juices também E ela tá preparando ali E ó, vamos tentar filmar aqui Mas provavelmente isso deve ser pronto, né Ela já fez ali Depois, agora vai meter uma aguinha E a gente pegou o triple, né Não, double Double? Ah, tá 10 miligramas de THC Então O sabor pêssego Olha, vai ficar maluco aí A gente pegou com a miligrama média ali Pra não ficar muito doido, né E vamos experimentar Isso é uma coisa legal, né Pra galera aqui falar assim Nossa, estão usando droga Mas é como se estivesse também Bebendo, né Uma bebida alcoólica Amor, e se você viu o vídeo da Índia Que o Thiago fez aquela loucura Isso aqui não é nada Isso aqui não é nada, ó E o preço, quanto você quer? 140 bar Então vamos deixar aí E vamos provar isso aí, ó Um pouquinho mais caro também, né Que normal Mas também tem um negocinho lindo Que beijinha E já vai sacando já da moeda Que você é o bankroll Mas considerando que Vem com THC, né Com óleo É um preço comum Thank you Thank you Olha, galera Então fica assim, ó Bem bonitinho Bem erótico E kawaii, será? Vamos ver Tá, vou botar ainda Errar nas notas Ela pegou pra troco, né Olha Sabor De refrigerante De pêssego Não sinto gosto De mais nada, né Provavelmente está aqui Inserido Mas está muito gostoso Bem geladinho Com gelo Bem refrescante E a dona Ingrid Agora vai dar uma pitada Fale, dona Ingrid Será que vou ficar louca Na cabeça? Thank you Thank you Um sabor bem refrescante Refri mesmo Gostoso Gostinho de refri, né? Não dá pra sentir nada Diferente assim Ou de macunha Nada Parece que eu ficar doidona Aí, ai pessoal Não faz nada Mas ó, está aprovado Isso aí Muito aprovado É uma coisa que eu nunca Uma coisa que a gente Nunca viu na vida Nunca viu Por isso que às vezes também Pessoal, é legal a gente Mostrar isso pra vocês Experimentar Porque alguns podem achar raro Outros podem achar legal Interessante E no final é isso O nosso canal É a gente aberto A todas as experiências Muito bom Muito bom Então bora seguir Thank you Muito legal, galera E Pessoal, você já me deu um negócio aqui Tô vendo Tô percebendo Olha, mais ali Uma barraquinha de Jacaré E hoje a gente vai comer Uma sobremesinha também Só que antes da sobremesa Bora então Comer aí Acho que a nossa última A coisa E a mais Assim, né? Não, eu tenho que beber Esse negócio inteiro Pra eu encarar ali Tem, né? É Eu também Tem que tomar Olha Vou mostrar aqui A barraquinha já Então Pra vocês Olha Antes disso Tem uma coisa aqui Diferenciada, né? Mostra Olha Hum, mas tem que tomar Umas moscas Com tempera mais Acho melhor não deixar quieta Tá com mosca ali, né? É, não Essas coisas cruas, pessoal Tomem muito cuidado Porque se quer experimentar Comida de rua Isso é uma dica Coisa cozida Mas aquele ali é grelhadinho Só que tá com a mosca em cima, né? Coisa crua Não comam salada Tomem cuidado Cobra? Pode ser E aí, galera Chegou a hora Tô nervoso Tô bem nervoso Manda Gente, chegou a hora A gente vai provar Os insetos Aqui Da rua E é frito na hora, galera Ó Ela escolhe ali E põe pra fritar Mas sinceramente Já começou a revirar Minha barriga Gente, eu tô muito orgulhosa De mim Porque eu achei que eu não ia conseguir Cheguei aqui Olhei E deu até vontade de comer Ó Eu acho que eu encaro Vai encarar Vai encarar Vai encarar E ó, galera Aqui ó Grilo Larva Escorpião Tem a cobra A gente pegou uma cobra E um escorpião Olha aqui Uma iguaria Diferenciada Uma iguaria que a gente não encontra aí Gente, mas As lesmas ali Não dá Falei pra Tiago Eu como tarântula Eu como barata Mas a lesma Eu não vou conseguir Não vai dar É, galera É só isso Porque também É bem carinho A cobra Só a cobra É 300 E então é uma experiência Assim que não é muito barata É, ó Os preços Tem tamanhos Então 400 bar ali Uma tarântula O escorpião A gente pegou pequeno 80 Mais 300 da cobra E o Ali o Como é que é o nome? O grilo ali Que eu não sei qual que é O nome em inglês Olha Soinho E tudo Ok, obrigado Fala pra comer tudo Mas paga primeiro Vai lá E ficou 460 tudo Vamos encontrar um cantinho Olha A Ingrid já sentada Tá aqui o ciclope Sentadinho dormindo Nossa senhora Ele vai lá cutucar ele E vai falar Eu não tava dormindo Eu tava assistindo Tá ali no óculos VR dele E a gente vai sentar aqui No cantinho Pra provar Essa Deliciosa Iguaria Gente Deixou militar Antes Porque assim Isso aqui Antigamente Era valores Muito 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 barato Hoje em dia Eles aproveitam Dessa situação Mesmo Dessa curiosidade Pra tirar dinheiro Dos turistas Tanto que Ela não só cobra Se você quiser comer Ela cobra E é um valor Abusivo E também cobra Pra tirar foto Então assim Tô um pouquinho decepcionada E eu sei que Em outros países Isso aqui é muito barato E é vendido de quilo Entendeu? Então tá A gente vai fazer Essa experiência Mais pra vocês Hoje Mas pelo bolso Não compensa Experimentar aqui Não Não aqui Pelo menos Não na Calção Rô Se você for Pra qualquer outro lado Da Itailândia Provavelmente Você vai encontrar Isso aí Por miséria É um lugar assim Que não seja turístico Vai ser muito mais barato E é isso Vocês viram ali Tem de tudo um pouco E a gente vai Prova Bebeu a maconha toda? Bebeu? Olha Tá aqui Vai Manda a brasa também Ela espirrou o molho Aqui pelo menos? Espirrou o molinho em shoyu Olha Mais detalhado então A cobra O grilhinho E o escorpião Como a Ingrid Disse Ele tem Pelo Tá Então Uma Verdadeira iguaria Vai pegar a perninha inteira Nossa Corajosa Viu Ô menininha Corajosa Gente Quer ver ela Falar que tá gostoso Essa parte crocante É boa Tá É bem salgadinha Sabe o que parece? Assimilar um salgadinho E buzinada Aquele salgadinho Aqueles bares antigos Do Brasil Que é em palitinho Não sei se Quem já é mais velho Vai lembrar Que é bem salgadinho Palitinho Tem esse gosto Que eu peguei a perninha Agora eu vou comer Um pedacinho Do estômago E o Thiago vai comer o resto Vai Deixa a perninha pra mim É inteiro né É Eu falo que é pra comer Todos aqui é pra comer inteiro Não é pra tirar Nenhuma parte Mas como assim? É pra não ter na boca tudo? Não Você pode comer né Aqui tem a barata A barata você tem que tirar A asa dela Ah é? É Senão fica muito duro Esse pode comer inteiro É isso Gente Eu gostei Tá bem salgadinho É uma coisa crocante E realmente Não dá mojo não Não? Agora é a hora do Thiago Vamos ver Olha aí galera Vai de metal grilhado Grilhão então Grilhudo Ai Ah Tem gostinho de camarão Não era pra sempre Fecha tudo na boca Não? Por quê? Eu comei outra cabeça Eu queria a cabeça Queria? Queria Agora ficou sem Tá vendo? Comeu tudo abacaxi E eu fiquei com o pior Comi tudo grilo Mas não tava ruim Olha o grilhinho Bem temperado E olha sinceramente A casquinha do camarão Tem o sabor da casquinha do camarão E não tem assim Aquele gostinho da carne Do camarão A cabeça é boa? Você achou? Eu não sei Diferenciava Não consigo É um sabor normal Um sabor completo Deixa eu tentar engolir agora Vou mascar bem Pra poder engolir Mas não é tão assustador Comer ele não Eu tô comendo Ele é do escorpião Então vai Força Vamos deixar ele pra depois? Vai na cobra pra depois Tanto faz Você que sabe Vou dar um golinho aqui no sul E olha Vai amor Vai Começa com a cobra Tá Eu com a cobra? Sim Tá Eu vou Ó gente Tem aqui A cabeça da cobra E tem um corpinho dela Eu vou na partezinha aqui Que parece ter mais carne Primeiro É extremamente duro Não consigo cortar com o dente Tá Tá Extremamente duro E come Como é que come Nossa Ah Parece um tom Amor Derrubou no chão O escorpião Derrubbei agora Agora vai ter que comer no chão Não É curtido Amor Gente O chão tem mais bactéria que O chão tem mais bactéria que o bichinho Será que ela derrubou de propósito Pra não comer o escorpião? Ó Fica aí a questão Vai ter que comprar outro Gente Tem gosto de Muito duro Tem gosto de torresmo esse aqui Bem borrachudinho Manda brasa Mas é Não é ruim Mas é muito duro Pra mascar assim É como se fossem Saguadinhos mesmo Snacks É muito comum eles Comprar isso aqui Pra comer de tarde Sabia? Como se estivesse vendo Um filme Alguma coisa assim Interessante do gosto deles E é isso Manda brasa Dona Ingrid Você vai ter que puxar ele De cima pra baixo Ó É extremamente duro É muito duro E parece até que ela se mexe Saiu perlinho em tudo Vou nem olhar Tá Tá muito duro Ó Eu tô até agora mascando O mesmo pedaço Eu não engoli Masco, masco, masco Mas Fica um chiclete na boca Mais duro quanto o jacaré Né? Tem gosto de torresmo mesmo Mas não é tão Não é tão saboroso Quanto o grilinho Vou engolir agora Consegue engolir assim? Rápido? Eu não consegui Eu masquei Masquei Olha Eu prefiro o grilinho Mil vezes a cobra Não achei Agravidável De comer Bem crocante O rabo E vamos ver aqui Essa parte aqui Que parece ter mais carne Masca, masca, masca Muito duro Obviamente essas coisas A gente não voltaria A comer de novo Porque é experiência Isso aqui Se for em um outro país E o preço for bem bom Talvez a gente experimente sim Outros, né? Outros países Não, outros também Não vai comer o mesmo Outros bichinhos também Ah, mas é bem difícil de comer Bom, galera E como o escorpião caiu no chão A gente tomou a decisão De pegar outro, né? É, gente Porque, olha Eu prefiro comer os insetos Aiado tudo Do que comer coisa Que caiu do chão Porque, pelo menos Os insetos Tá tudo ali no óleo Fritinho E a coisa do chão Você não sabe quem dormiu Quem mijou Quem cagou Então eu não vou Arriscar isso, né? É, galera E, assim Eu disse pra vocês Que eu tava bastante nervoso Na hora ali olhando Mas passou esse medo Depois que eu comi Que eu percebi Que é mais assim Uma coisa Um tabu nosso, né? Do ocidente De comer inseto E ele é bem crocante E ele é bem crocante É fritinho Então, assim Livra ali aquele problema De ter bactéria no inseto E tal É, realmente É bem saboroso, né? É crocante Então a cobrinha Não gostei muito Mas o grilingue Olha, eu comeria Um pacotinho cheio Como se fosse um salgadinho, né? Que é o que eles fazem aqui Agora vamos provar o escorpião E a gente queria também provar A aranha Porém, a aranha é muito cara A aranha tá saindo 300 bar E a cobra também já foi 300 Então vai ficar muito caro esse rolê Então comenta aí já, galera Porque a gente tá gastando dinheiro Em inseto, né? É Essa tarantula aí tá cara a bichinha, viu? Se eu pegasse na minha casa E fritasse Isso aí é bem mais barato, né? Mas é isso A procedência também não seria a mesma A procedência da casa aqui Provavelmente eles devem ter um lugar específico Que eles recolhem esses insetos Sim, gente Não é uma aranha assim Da rua que anda Eles pegam, não É todo um sistema mesmo Pra cuidar Dos insetos Cuidar assim, né? Tratar ali Pra que eles se Procriem E eles façam isso De vir e vender pra gente É isso Vamos então Ali buscar O outro escorpião Vou começar pela pata Pra mim tá sendo O mais difícil Eu tô com muito medo Calma Calma Vai ter gosto de Cheetos Ai, eu senti o pelo dele Ah, também Se você quer degustar com a língua Tem que já logo Com o dente Ah, é crocante Ah, é salgadinho Crocante, salgado Mas eu confesso que o pelo dele me pega O pelo dá uma pegada, então Mô, mas é um pouquinho amargo, tá? É? É Agora no finalzinho ele vai ficando amargo Será que é o veneno? Mas o veneno fica no rabo, né? Mas eles assim Já não tem mais veneno nenhum Fritado, né? Ixi Das boa? Ih, vai morrer o veneno Tá bem? Nossa, mas eu acho que ele vai pegar uma água Porque isso aqui é áspero Áspero? O pelo dele é áspero Me recuperei, voltou Voltou, vai Vou pegar o rabo agora Vai pegar o rabinho Pode comer, ela Só pode comer o rabo Pode comer tudo Comi o rabo todo Nem deixei pra tiago Ah, pode comer tudo Tá à vontade O rabo tá gostoso Melhor que o capatinho Rapazinha peluda dele Mas o rabo é gostoso Vai Ai, Jesus Esse é um Gente, mas é mais amargo Do que o resto Não é tão amargo, não Eu achei um pouquinho Ele tem bastante gosto de óleo Óleo salgado, né? Então Você não achou pelo dele nada? Não Não veio pelo Quer provar a cabeça? Ai Parece que tá andando em mim Jesus, saiu tudo Não gosto de ficar olhando muito Olha, gente É, o gostinho no sabor dele no final Dá um gostinho meio ruim, né? É, ele é mais amarguinho Ai, não vou conseguir Isso aqui Isso aqui é meu Então Ó Gente O escorpião não é muito agravável Nossa, o escorpião é bem ruim Essa parte que eu peguei agora O estômago dele? O estômago Amargo, né? Amargo Nossa, vamos ter que comer um docinho Nossa É isso, gente Olha Muito ruim A cobrinha é dura Mas o sabor ok O escorpião é amargo É difícil O grilo eu amei E é isso, né? Sensações Nossa, é horrível Nossa, esse é mesmo ruim Você pegou a parte mais grossa dele, né? Ah Não, não, não Não, não Não, não Ah, amor Tá muito ruim Vamos ter que pegar um docinho agora pra Credo E aí a sensação Muito amargo, gente Muito, muito ruim Mas é isso Provamos aí Ai Não sei, né? Não é uma coisa tão ruim no mundo Não é a pior coisa no mundo, né? Não é a pior coisa Mas também não é Ai, que delícia, né? Só o grilinho O grilinho Realmente eu gostei Pegaria mais Eu Eu acho que pra provar já é o suficiente Vamos tentar encontrar agora uma sobremesa Pra dar aquela aliviada E encerrar esse vídeo por aqui Porque eu acho que já Já deu Já de comida de rua Comida esótica Vamos embora Galera Pegamos aqui então uma manguinha com sal Pra dar uma quebrada Mas ainda vai vir a sobremesa Ainda vai vir E pra quem não sabe A manga aqui pra eles é tudo Eles fazem manga com tudo E também de sobremesa Que a gente já provou no outro vídeo Mas essa é a manguinha verde Com sal que eles também comem Como no Brasil, né? Sal e pimenta, né? Pimenta também Trinta bar Aí, galera Manguinha Olha aí o que o escorpião Tá fazendo no corpo dela Thank you Você acha que foi a bebida? Foi o escorpião? Você achando que é a bebida com THC, meu amigo? Ah, é que você não sentiu o veneno do escorpião É, meus amigos Achamos aqui a barraquinha Vamos pegar então O que parece ser um crepe, né? E vamos pegar o tradicional de Nutella Porque, olha Nutella docinho, né? Comidas aí muito diferenciadas Eu confesso pra vocês Que não fiquei cheio Mas também Perdi um pouco do apetite Depois do escorpião É, as outras coisinhas Estavam super gostosinhas Mas depois ali Do escorpião Né? Da cobrinha Você fica até desgostoso Mas agora Fica meio Desnorteado, né? É Não sei se é por conta também Do suquinho THC Mas estamos meio aí Barulhados, né? É, estamos barulhados aí Mas Acho que o docinho Vai ajudar aí A gente Cabe Gente, bem bonitinha Vem bananinha dentro Aqui o pãozinho Parece ser bem Uma casquinha, né? E chocolate Nutella por cima, né? Vamos provar aí Esse docinho aí deles E custou 60 bar Hum Hum Parece a mesma massinha Do spring roll Só que O doce, né? Com a bananinha Muito bom Ah, é muito bom, né? Pra Esquecer dos outros sabores, né? Desbeiçoto Nossa, é muito gostoso Bom mesmo Casquinha Chocolate e banana Também não tem segredo, né? Muito bom Sobremesinha Sobremesinha aprovada Aí vem bastante, viu? É, servido 60 bar Bem servido Bem servido Dá pra duas pessoas Tá É isso, vamos terminar de comer E já volto É isso galera É isso galera Depois aí da série da Netflix Street Food Asia Full mundialmente conhecido E vale super a pena conhecer a comida de rua aqui da Ásia É uma comida extremamente boa Tem o seu lado exótico? Tem Porém A comida em si é maravilhosa Não é tão sujo quanto as pessoas pensam Eu acho também que é um pouco de fama, né? Mas eu particularmente achei bem limpinho Ainda mais aqui Em Bangkok Então Só experiência legal por enquanto É isso galera Agora vai começar a loucura Vamos ficar por aqui Curtir um pouco Nossas Nossos dias E Até o próximo vídeo Não se esquece aí de se inscrever De dar o like De comentar Porque olha Acho que um escorpião vale Pelo menos, né? Vale Vale muitos comentários Curtidas aí Pessoal, vamos animar Pra incentivar também É que a gente continue Gravando mais e mais É isso meus amigos Até a próxima Tchau